e fala pessoal sou shake e vamos aqui para mais um vídeo do rotina do trader tô dando um rolê aqui com o drone acompanhar como tá sendo essas manifestações pessoal de caminhão aí tudo parado eu vou dar um rolê aqui nas transportadoras e esses pátios é dos poços aí lotados aí o pessoal tá parando tudo dá um giro aqui ó você que é uma das transportadoras mais bem conceituadas aí do país parte dela aqui passando aqui com todo o respeito né toda a admiração aí por esses caras e que trabalham legal aí o transporte é bem bonito né bem legal sei que são os tradicionais e do transporte realmente dá um giro aqui por cima das transportadores que a galera aí tá toda meio parada aí tá tudo meio parado tá só dá um giro zinho aqui por cima quem nunca viu quem tá vendo pela primeira vez a galera aí todo meio parado todo encostado todo né esperando uma definição aí do que vai acontecer de eu sobrevoar aqui do outro lado tem outra transportadora e passar no meio dessas árvores aqui passar com cuidado aqui para não e para não bater que não um derrubar ele aqui tá ali tem o o lugar onde pessoal guardam os caminhões e e fazem a manutenção hora de lazer deles ali é outra transportadora grande também e eu vou passar aqui se vocês gostaram eu passo em outras também e tem bastante tem mais duas transportadoras grandes aí aí eu passo faço uma visita lá para eles também e também e também tem o negócio solar ali é legal a fazenda solar ali qualquer dia eu passo lá na vou fazer uma uma visita aí não as fazendas de energia solar aí para vocês verem só só ali tem uns 20 40 e nove eixo parado é mais ou menos que só ali nessa nessa imagem 45 45 caminhões parados mais 5 ali embaixo atenção mais cinco desse lado só aqui 50 caminhões parados e passar no meio descer mais um pouco a melhor passar dessas árvores e a gente vai dar um giro ali tá tudo meio parado carregamento descargas ali também parado o pessoal tá liberando um pouco o trecho ali para a galera chegar em casa porque amanhã feriado finados e aliás tem mais pessoal que segurou olha tô aguardando os caminhões ele mais sete caminhões ele parado ali o tanto de bag de milho aí ó vou dar um giro aqui por cima só que é é armazém de de adubo bem esses aí que eu vou sobrevoar aqui em cima armazém de adubo lá do outro lado tem um armazém grande de milho e soja também dá um giro por cima aqui para quem não conhece que eu vivi aqui dentro desse lugar aí há uns 20 anos atrás mesmo padrão sempre mesma coisa a classificação embaixo tem uma classificação ali na entrada ali é um armazém grande a gente carregava descarregava ali ó e essa esse silão é nesse e esse armazém horizontal e é grande é bem grande parece que não isso é um monstro de grande eu vou até o final dele aí eu vou dar uma voltada ali a gente passa ali no na portaria vou olhar mostrar de perto aqueles bags ali pra vocês onde o silo bag né onde tá tem milho armazenado milho da safra aí 2022 passar ali a gente olhar isso aí e o agro não para né o agro não para tudo parado mas o agro tá sempre e andando aí tá vou passar por cima aqui desse esse monstrão aqui é grande em e é bem grande é passar por cima dele o silo bag na esquerda e aqui é onde os caminhões passam em volta aí pra fazer o carregamento lá onde descarregou adubo lá onde eu passei por cima aqueles armazéns lá direita lá na frente legal ele aportaria classificação vou passar ali bem pertinho daquele silo bag aí tá parado hoje né aí tá paradão hoje tá falando pessoal ali tá paradão e aí só tá no administrativo mesmo aqui ó esse é o silo bag ao tanto cara de milho não deu conta de guardar tudo no armazém mas enchei e isso aqui é o grão de o chiclete da galinha né aí ó chiclete da galinha vou dar um rasante aqui perto dele opa não vai cair drone tô ainda pegando as manhas do negócio aqui olha aí vem vambora vou fazer uma volta ali vou fazer uma manobra radical ali opa só uma manobra radical que já voltou a fazer um rasante em cima desse silo bag aqui só pode capotar aqui né drone vambora vou até aquele outro lado ali vou dar uma levantada e outro lado da da cerca ali esses quero quero vive tentando pegar o drone né eles vive tentando lutar com o drone aqui a gente tem que correr deles levantar aqui eu vou outro lado ali do posto onde é onde fica aí o pátio aí todos os caras parado né tudo parado brasil tá parado né pessoal não aceita o resultado das eleições aí o pessoal do centro oeste do sul tá aceitando resultado das eleições e aí parou brasil né parou tudo para o combustível não tá não tá chegando mais combustível né tomara que né o pessoal consiga chegar em casa pelo menos aí ficar parado em casa até resolver a parada aí que vai acontecer né o bolsonaro se pronunciou e vamos ver aqui que vai ser a cena dos próximos capítulos ó tô passando por cima do posto ó todo mundo já parado aí geralmente esse horário não tem caminhão parado tá pessoal normalmente esses horários aqui não você não encontra esse monte de caminhão porque pessoal ficando trabalhando rodando mas em específico nessa situação tá todo mundo parado aí todo mundo parado esperando que vai acontecer tá uns aí mexendo elétrica mecânico pneu girando pneu ali e é isso aí vou dar um giro por cima aqui passar no meio opa vou dar um rasante aqui pra gente finalizar aí eu vou lá encher o saco tem uns caras lá de baixo na frente das transportadoras vamos dar um susto nos motoristas ali vou virar aqui eu vou dar uma cortada eu vou lá na frente dos motoristas ali pra dar um susto neles tinha uns cara conversando ver a reação dos caras vamos ver o que que eles olha eles erram olha a reação dos caras aí vamos ver qual que é ó eles vão ver o droninho abaixar um pouquinho aqui eles escutam o droninho aí ó se liga velho você tá sendo filmado aí é verdade você tá sendo filmado faz merda não é isso aí pessoal depois eu vou vou ali falar com os caras é isso aí pessoal vocês gostaram aí deixa o like tá dando um girozinho vocês gostam desse um girozinho comigo pra dar uma diversificada aqui vai dando umas ideias aí pra mim nos comentários deixa o comentário tá e aí é isso aí vou baixar aqui tamo junto abraço